E aí 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 Bora, vamos que vamos, vamos que vamos Agradecer a galera da FCM Obrigado Obrigado pelo carinho, Obrigado pelo convite Eu gosto demais de fazer festas de formaturas Enfim, é um momento especial na vida das pessoas E o show foi top demais Agora do FCM, obrigado, chama E aí, bota aí Nois Foi bom, viu, gente? Obrigado Oi, meu filho Arrocha Tira nós daqui, o meu também, chama Pra sim, vamos com Deus, dormir e descansar, né, Junior? Desculpa, de novo, cara Gente, eu tô com raiva dele Porque tem três dias que eu tô indo dormir tarde E acordando cedo pra deixar os meninos na escola, né? Aí eu disse, não, três horinhas de voo, vou dormir Rapaz, eu estico aqui as pernas e eu me deito Viu, espera, olha a história Me deito O Edson não se ligou não, né? Aí o abençoadinho aqui Pois é, eu disse, rapaz, eu vou dormir três horinhas Aí ele deitou a cadeirinha dele, ficou escutando os louvorzinhos dele Lá, lá Lá, lá Lá, lá Rapaz Eu acordei Eu dei um chute dele Eu só não dei um cutucão maior porque ele tava escutando o louvor Quando eu olhei pro relógio, só tava com uma hora de voo Meu Deus, eu não dormi nada, cara de tu, filho de Deus Desculpa Agora O Di também já terminou o dele Agora vamos desafiar o cara que disse que é o rei Futimez aqui na cadeira Vai, pique, caramba Olha o pique Vai, desfile com a ego Vai Vai Sete a seis No pique, pai No pique Vai Isso, piquezinho A cabeça era essa, meu irmão A cabeçada é essa Vai, pique, vai Isso Porra Aê Isso É bom Sete a sete Sete a sete Calma Vai, pique Isso, covarde, só dando o pique Vai Isso Opa Oito a sete Fala quem ganhou Fala quem ganhou Sabe, não esquece Respeito, esquece Hã Fala quem ganhou Fala quem ganhou Fala quem ganhou Fala quem ganhou Agora mata Isso O quê? Caraca Vem Porra, senação Fala Ó, vini Ó, vini Que isso? Fala A cor mais linda Da vida Tchau Vai Tchau Ai, macho Ai, ai, ai Quer que eu sorte meus poder? Poder Gente, quando eu vou soltar o meu poder Ele solta o poder invisível dele Aí eu não consigo mais enxergar ele É, e é o poder invisível dele, sabe? Poder do vento, poder do vento Poder do vento Invisível, quando ele solta o poder invisível Ninguém pega ele A galera do Dondô vem aqui em casa Estão organizando Esse aqui é o que? Esse aqui é um sashimi de lagosta Valeu, meu amigo Dondô Moral E olha o que o meu picoto pegou Uma agunha para nós Água, mineral, serra grande Saúde que joga na pedra Fala, minha tia É que ele ainda fala a sequência O mais velho está com a perna quebrada Não, está só doendo A do meio está com o seu Q2 E eu disse o mais novo está dentro Cuidado, que linda Ei pai, eu sou nem tem noção Como é que a Isa começa com a gatinha Elas aqui, olha Ele para comer Normalmente refeixando Deixa para aqui Mas deixa à vontade, né? Primeira palavra Olha, ele não está na cadeira Por favor, caçom Traga a cadeira para ele Essa é Paula Lá e Paula Lú Deixa essa é dele Brincadeira Estava com fome, estava com fome Olha a carninha top Aí é top, irmão Olha aí, ó Respeita, viu? Respeita É Deixa à vontade, é? Deixa à vontade Eita boca Deixa à vontade Deixa à vontade Me deixa à vontade TIRU Ô TIRU Que delícia TIRU A comida Estava boa? Gostoso Delícia Comi Gostoso Delícia TIRU Que boa De barriga cheia Gostoso Vem novidades aí Vem novidades aí Olha aí Novidades Olha o capita Para mim o que, pai? Você dá isso aqui Para mim É por você Foi eu que fui Sobete, sobete, sobete Se sai da mesa Não, pai Tira Quem compra por último É que paga, irmão Todo mundo em palito Tosado E a piscina Vem novidades aí Vem novidades aí Vem novidades 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 É, estoure Ah, moleque Não vou nem dizer nada Vai comigo não, pig Tu não vai comigo não Tu tá indo com quem, porra? Quem é isso aí, pig? Tu tá indo com quem? Vai Tu não Vamos mais eu Eu tô de baixo, pai Não vai mais eu mais não, sacana Pig Vamos mais eu, porra Pig Pig Me abandonou Me abandonou agora Agora só quer andar de pós Com o Cacau Xê vagabundo, mano Não quis ir comigo não Me abandonou, sacana Aí é só avanza, filho É só avanza aí, mano Olha Miserável Fecha a porta aberta, miserável Fecha a porta, miserável Tira o olho Faz a favor Eu tô puto Me abandonou Perdi o anão Perdi o anão, ô meu Deus E eu comprei a vista Tinha comprado ele a vista Comprei ele a vista do dinheiro Comprei ele a vista O pique Comprei ele fui eu Era meu Paguei a vista Fez o pique Seu anão Ô meu Deus Vou ter que entrar no site Eu não disse eu compro Um ponto igual Ou então Filhote que ele vai atrás Ô Felipe Levaram o meu anão Aí vai eu Correndo atrás do prejuízo Agora Perdi o anão Ah bestado Eu te pego Pique Eu te pego Bandido Gente Nunca faça um pique De um anão Antecipado Que ele pode lhe abandonar Fica a dica Ai meu Deus Tô focando né Falando mal Falando mal E aí querido Quem tá aqui não Estope Quem tá aqui na casa Gente Tá vindo aqui Botar essa casa em ordem Se nós não vimos Não bota Você viu Você percebeu né Eu percebi É esse negócio Cara tu tá parecendo O João Vandame Quem que é Vandame O João falou Vandame O Vandame Você me lembrou Você sabe quem é o Vandame O Vandame Que lutava o Vandame Aí ele fazia dança Aquela dancinha Você viu no filme Que ele fez Do De Morrer Do De Matar Não Do De Morrer O filme do índice Do De Morrer O filme do índice Do De Morrer O filme do índice Do De Matar também Do De Matar E De Morrer Foi duro Ó É porque Tá coladinho né Isso aí É um fenômeno O fenômeno De Belo Horizonte Pro mundo E tá aqui também Na casa Segue aí gente Fenômeno Moleque É fenômeno Você tá vivo Você vai ter um Davi Vai falar É que é bom Gente a notícia aqui ó O Boninho vai colocar mais gente Na casa do Big Brother Senhoras e senhores Eu 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 Quero ir Vem que brother Quer Vai ter alguma bovada E quem é que vai ficar aqui em casa cuidando de mim? Só te falar uma coisa viu, Lelequinha tá treinando até de olhos vendados, ele derrubou um anão, de olhos vendados ele derrubou, sem enxergar, ele derrubou ou não. Quer ver? Quer ver? É que eu não vi isso aí. Se liga. E aí, como é que tu vai fazer com ele? Tu viu o vídeo que ele derrubou o cara de olho fechado, tu viu né? Peraí, porra, não é em mim não, é nele. Vem, vem, rapaz. Vem pra cima. 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 Poxa, é grona, rapaz. É mesmo, ó. Como é que pega aqui? É mesmo, é rápido, é. É. Vai ser assim, é? Vem. Vem. Já foi. É. Vem. 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 Vem.